Música Perto de casa tem um gato Tã-tã-tã-tã-tã-tã Procurando por um rato Tã-tã-tã-tã-tã-tã Fica no lixo a remexer Tã-tã-tã-tã-tã-tã Pra encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã Senhor gato se casou Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-t Ele ficou Perto de casa tem um gato Procurando por um rato Fica no lixo a remexer Pra encontrar o que comer Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan, tan, taran, tan, tan Senhor gato se casou Tan, tan, taran, tan, tan Agora são oito gatinhos Tan, tan, taran, tan, tan Querendo comer ratinhos Tan, 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 tan Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou Que bonzinho ele ficou Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau E nariz de pica-pau E nariz de pica-pau Sambalele tá doente Tá com a cabeça quebrada Sambalele precisava É de umas boas lambadas Samba, samba, sambolele Samba, samba, sambolala Samba, samba, sambolele Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Oh, morena bonita Como é que cê namora? Põe o lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba, samba, sambolele Samba, samba, sambolala Samba, samba, sambolele Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Oh, morena bonita Como é que cê cozinha? Põe a panela no fogo E vai conversar com a vizinha Samba, samba, sambolele Samba, samba, sambolala Samba, samba, sambolele Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa De rua adeus vou-me embora Cinco patinhos para passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Oh, 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 oh Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigaloo Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Um passo para a frente, um passo para o lado Mexa as mãos por de uma vez, yeah Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Ande como um pingo em toque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Suba som媒ais, faça a careta Emite um astronauta no espaço Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Na ponta dos pés como uma girafa Pule como um sapo terrisada Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Cule, 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 hã-sam-sam Mãos para cima, nunca desista Cante comigo, hã-sam-sam Vamos brincar sem parar Ah, hã-sam-sam, ah, hã-sam-sam Cule, 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 hã-sam-sam Ah, hã-sam-sam, ah, hã-sam-sam Cule, 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 hã-sam-sam Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Aráfique. 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 Cule, 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 ramsam, são. Mãos para cima, nunca desistam. Vamos cantar a todo vapor. Seja o mais rápido cantor. Aráfique. Aráfique. Vamos, mais rápido ainda! Aham, sam, sam, aham, sam Guli, 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 ham, sam Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Arafik, arafik, guliguli, 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 1 ribu